Olá pessoal, espero bem que esteja tudo bem convosco. Eu hoje trago um vídeo de maquilhagem. Hoje não é nada de especial, mas algumas pessoas têm pedido... Este espelho vai cair! Espero bem que gostem deste vídeo, põem o vosso like se gostarem deste tipo de conteúdo e subscrevam aqui o meu canal e vamos lá começar. Eu antes não usava primer, mas agora uso primer porque vejo que faz grande diferença na maquilhagem. E pronto, eu vou usar esta aqui que é da She Glam. Pronto, este tem uma cena aí, não sei como explicar, tipo... Modificam um bocado a cor da pele. Depois vou entender o que eu estou a dizer. No início eu não gostei muito deste porque ele modificou um bocado o tom de pele. Eu vou pôr só um bocado porque isto normalmente... Um bocadinho de nada já é demais. Então eu vou pôr mais... Na área que tem... Tem mais poros. Eu nem sei porque é que estou a pôr demais, porque isto põe-se um bocado e já é demais mesmo. Vocês vão ver, eu vou parecer tipo um fantasma com isto na cara. Mas... Cheira a laranja este, porque ele tem óleo de laranja, acho eu, para ajudar a hidratar a pele. Ah, e esqueci-me de vos dizer que eu já tinha hidratada a pele antes, já pôs o meu protetor solar e etc. E então é por isso que eu já estou a começar assim... Com a maquilagem logo, não é? Vou pôr um bocado também aqui no olho. Estou tipo saindo do crepúsculo. Vou pôr... Esta base aqui, que é da Maybelline Fit Me. Do número 220. Natural beige. Eu nunca gostei de usar base, mas esta base foi a única que acertei em cheio. Foi a primeira que acertei em cheio. E eu gosto dessa base porque dá-me um ar natural e não dá aquele ar tipo... Tem boa base na cara, estão a ver? Eu ponho assim no... Para trás da minha mão. Depois vou espalhando assim pela cara. Mas normalmente quando é para espalhar a base eu gosto de usar o pincel porque parece que a esponja absorve a cor ou a tinta. E não fica com o resultado que eu quero, não é? Eu não gosto muito de pôr na testa. Ponho assim só um bocadinho aqui nesta parte. Porque costuma ficar vermelho nessa parte. Em seguida vou usar o corretor, este da Kiko. Que praticamente eu roubei à minha mãe. Porque o que eu tenho é um tom muito claro. E o da minha mãe é um tom... Vá, mais natural, que é o número 11. E vou colocar aqui. Nesta parte da frente e depois aqui. Assim. Como podem ver é um tom... Mais natural, não é muito claro. Porque muito claro torna-se um bocado... Parece cor que é... Que torna-se um bocado falso. E eu não gosto muito desse... Look. Assim. Depois vou usar o mesmo pincel para... Espalhar. Porque... Como eu disse, com a esponja parece que a esponja absorve a tinta. E não fica muito... Como eu quero. Normalmente eu utilizo a esponja depois. De usar com o pincel. Porque primeiro eu só quero... Espalhar. O corretor. Eu vou fazer o mesmo com este olho. Como podem ver dá um... Um ar mais natural. A minha camera ficou sem... Memória. E para o de filmar... Infelizmente. Eu vou agora usar o... O corretor que eu tenho. Que é mais... Um bocado mais claro. Mas não gosto de usar muuuito. E em seguida vou usar... A esponja. Já está um bocado... Para o sujo. Em seguida vou usar este... Mais claro outra vez. Só que... Aqui no centro do meu nariz. E... Um cara de... Um этому. Quando eu trabalho. Um! Um, e o que fica. Um, e o que daí para? Amém. 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 Não estive a falar este tempo todo porque a minha mãe começou a falar bué de cenas então eu não consegui falar nada. Então agora ao final vou usar este highlighter da ELF. Já devem conhecer num outro vídeo Não sei se já viram ou não Mas já é antigo E pronto, como podem ver Eu não uso muito Eu não uso muito maquilagem Mas às vezes gosto de preparar Então eu vou Fazer assim no dedo E vou passar aqui Nesta parte do meu nariz Para Iluminar esta parte E assim na ponta Gosto de dar um toquezinho Assim Também na pontinha Do olho Epá, isto já sou eu A inventar, estão a ver Aqui a pessoa faz O cachar melhor Vê-se alguma coisa? Esqueci-me de vos dizer Que este blush Da Shiglam Quando se utiliza Deixo um bocado De brilho Agora vou usar Este lip liner Lipstick Que é um liner Lipstick Da Natural Collection Ele tem um tom Um tom assim Rosado Acastanhado Não sei se dá para ver Mas pronto é Combina com o meu Tom natural dos lábios Eu Eu usar o castanho O castanho que eu tenho Mas já Já há muito tempo Que eu não uso este É por isso que eu estou a usar este Ora vou usar este Lip gloss Da Fenty Beauty Já está a descascar Um bocado Porque A maquilagem É como eu vos disse Eu não Não utilizo muito Ou seja Isso fica aí Há séculos E pronto Acá estamos nós Com o look final Vou soltar aqui o cabelo Que lindo E pronto Este é o look final Normalmente eu vou para um look Mais natural Mas hoje eu queria mostrar Algo diferente Se vocês gostarem Ou gostaram deste tipo De conteúdo Deixem o vosso like Comentem aqui em baixo E subscrevam no meu canal E pronto É isto pessoal E até a próxima